Agora vamos fazer um vídeo aqui ensinando a vocês a fazer essa maravilha aqui, a produção de coco. Onde está ensinando vocês a fazer muda de coco, para vocês terem bastante coco igual esse pé aqui. Esse pé de coco foi feito a muda através da semente, da semente do coco. E com dois anos e meio ele começa a produzir. Esse pé de coco aqui já tem mais ou menos uns oito anos, mas você pode estar fazendo aí essa muda de coco. Com dois anos e meio ele começa a produzir, que é o coco anão chamado. Então vamos estar mostrando aqui para vocês. Olá pessoal, agora vamos estar ensinando a vocês a fazer essa maravilha aqui agora. Vamos estar ensinando a vocês a fazer a muda de coco. Aí o que você tem que fazer para fazer essa muda de coco? Você vai ter que ter a semente, que é o coco, um coco seco. E também vocês vão ter que ter uma vasilha assim com terra, para você encaixar ela dentro. Esse aqui inclusive, eu já dei o corte, você tem que dar um corte assim. E olha, por nossa surpresa, na hora que eu dei o corte, olha o que estava nascendo aí. Tem um broto, olha, está vendo aqui? Isso aqui é um broto do coco, já nascendo, olha. Você vê que ele está grudado, olha. Está vendo? Isso aqui é o broto do coco. Aí você dá um corte aqui e encaixa ele na terra. E molha todos os dias. Não precisa encaixar ele todinho, todinho não. Só encaixa um pouco. Só para ele ficar encharcado de água. Ele ficou encharcado de água todos os dias, estando molhando, é o suficiente. Vou mostrar para vocês aqui, essa muda aqui, olha. Para vocês verem. Essa muda aqui, ela tem em média de uns seis meses, mais ou menos. Olha, está uma muda bonita, está vendo? Tem aqui as raízes que já brotou. Ela estava na terra, eu tirei da terra para vocês verem. Aqui está cheio de raízes, está vendo? Está tudo enraizado já. Essa aqui já pode ir para o solo, já para ser plantado. E essa muda aqui, olha. Daqui seis meses vai estar igual a essa, né? Daqui seis meses, essa aqui vai estar igual a essa aqui, já pode ir para o solo. E com dois anos e meio, começa a produzir, igual vocês viram aí no vídeo aí, bastante coco que produz através desse coco anão. Dois anos e meio, você já está tomando água de coco. E não é difícil você fazer uma muda de coco. Pessoal, aqui está esse pé de coco aqui, que é muito maravilhoso. Olha, olha como é que ele produz bastante, olha. Esse é o coco anão. Ele produz bastante coco, está vendo? Olha aqui. Vou dar aqui de um lado, do outro aqui, para vocês verem aqui, olha. E quem gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal, que nós vamos estar postando vários, vários vídeos. E aí E aí E aí Obrigado.